Fala comigo Deus, fala comigo com essa pessoa que está me assistindo agora, porque hoje essa palavra é de paz. Compartilha já esse vídeo, já deixa aqui agora o teu like, escreve nos comentários, eu quero a paz de Deus em mim. Eu quero a paz de Deus em mim. O que é isso que nós vamos meditar juntos nesse evangelho, João capítulo 14, versículo 27. Olha que palavra. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá, não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Palavra da nossa salvação, glória a vós Senhor. Essa é a palavra, essa é a declaração de Jesus. É mais que uma declaração, é uma promessa de paz. Para os seus discípulos, para todos os que creem nele. Mas percebe um detalhe aqui, não é a paz como o mundo oferece. Ah, se a gente não entender isso, a gente pode ficar chateado com o Senhor. Presta atenção. A paz que Ele nos promete não depende das circunstâncias externas, não depende dos bens materiais. Ele diz de uma paz interior, que vem de um relacionamento pessoal, de um relacionamento íntimo com Deus. A paz que Jesus oferece é uma paz que transcende o entendimento. E ela pode ser melhor experimentada, quando você está no meio da dificuldade, no meio da tribulação. Ela é uma paz que nos ajuda a enfrentar os desafios da vida com confiança, com coragem. Porque sabemos que Deus está conosco, que a sua graça é suficiente para nós. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, você já passou por situações difíceis. E as pessoas olharam para você e disseram, mas como você pode estar passando por isso? Então calmo, tão calma. Porque é essa a paz que o Senhor está dizendo. É a paz que transcende o nosso entendimento. Simplesmente vem de Deus. É um consolo, é um conforto, é uma certeza de que Ele está. E eu posso estar passando por tribulações. Eu posso estar passando pelo vale da sombra da morte. Mas eu não tenho o que temer. Percebe? Essa é uma experiência tão poderosa. E quando a gente tem, a gente sabe essa que vem de Deus. Porque essa não é minha, não. Entenda, quando Jesus deu a paz aos seus discípulos, Jesus também deixou isso como uma herança para todos nós. A paz que Ele está oferecendo é uma paz que transforma vidas. É uma paz inquieta, mas é ela que nos permite sentir e escutar a Deus, mesmo em meio a tantos barulhos do dia de hoje. Jesus quer. Ele quer que você tenha uma confiança tão radical nele, a ponto de alcançar essa verdadeira paz interior em todos os momentos da sua vida. Amado, 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 essa paz interior é fruto de uma alma que se confia inteiramente e totalmente a Deus. É isso que você quer? Então peça. Reza comigo já nesse dia. Senhor, eu quero receber essa paz. Eu quero receber essa paz que o Senhor prometeu. Eu quero e eu preciso. Ah, Senhor, quantas coisas. Quantas coisas estão vivendo no dia de hoje ou nesse tempo. Se me falta a Tua paz. Se me falta a Tua graça. Vinde. Vinde, Senhor. Vinde, Espírito Santo. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito. Envia sobre nós o Anjo da Paz. Que nos alcance e nos acompanhe durante todo esse dia. Que o Anjo da Paz passe à nossa frente. Desfazendo todos os males. Expulsando do nosso meio todas as ciladas. Todos os males que muitas vezes já estão preparados. Colocando em fuga pessoas com maus pensamentos. Vinde, Senhor. Que o Teu Anjo vá passando à nossa frente. Expulsando da nossa presença aqueles que nos querem mal. Aqueles que nos invejam. Aqueles que vêm para atrapalhar. Ah, Senhor. Envia Teu Anjo da Paz. Para estar à minha frente. Para me sustentar. Para me guiar. Para me ajudar. Para que eu passe por esse vale. Com a Tua força, a Tua paz e a Tua presença. Obrigada, Senhor. Porque eu creio que já estou sendo visitado nessa hora. declara isso. Eu já estou sendo visitada por esse Anjo da Paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Deus te abençoe nesse dia. Traça sobre você agora. O sinal da vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto